Agora o João Vítor vai fazer o primeiro charreteamento do gatilho. Vamos lá, João. Isso. Você já charretei e já puxa ele para a esquerda. Você já tem que aprender a sair para um lado. Ele já vai sair. Aí, isso. Se ele quiser galopar, você puxa ele para dentro. Porque ele não vai dar para sair correndo atrás dele, entendeu? Vai puxando ele para dentro, fechando a rédea de dentro, de fora. Isso. Nota que ele já vai ficando posicionado, entendeu? Isso aí. Agora pede para ele parar. A posição que você está, já traga ele parado, cruzando as mãos para o lado esquerdo. Trava ele aí. Isso. Traz a mão dele. Venha mais para a sua esquerda. Pode vir que ele vai sair com a mão. Pode vir que ele vai sair com a mão. Isso. Vai trazendo. Vai trazendo. Aí, saiu com a mão. Beleza. Isso. Pede para parar. Agora, para a direita. Daí, onde ele está, você vai puxando para a direita. Ele tem que ir. Trava a garupa dele lá. E traz ele para a direita. E saiu com a mão. Depois de quiser. S speech não. Ele tem que ir. Oh, isso lá. Vamos lá.